Bem pessoal, bom dia. Hoje como vocês vão agora passar a ver, hoje vamos ter aqui uma operação de bricolage. O que é que vamos fazer hoje? Vamos aplicar uma tela ou uma película de proteção aqui no painel da Fidalga. Claro, para evitar que isto se estraga. Para este efeito, já limpei previamente o monitor. Agora vou começar a dar aqui o produto para tirar as contaminações, está bem? Só vou arreder convosco. Já sabem, se gostarem deste tipo de conteúdo, digam, porque haverá... Já montei, ou seja, já vos mostro depois no fim, já montei ali o suporte. Suporte não. O alargador da pata. Ou seja, aquilo que a gente vulgarmente chama a pata de camelo. E então vamos passar aqui à primeira fase. Primeiro. Vamos aqui para a limpeza, ainda. Isto hoje está tudo aqui a destruir o vídeo. Mas pronto, é o que eu costumo. Vocês vão ver o sol a passar e tudo. Está melhor é impossível. Um micro-toalhete pequenino. Depois, por proceder à remoção lá da... O toalhete vem impregnado com álcool e tal. Com limpeza. A câmera está assim, não é um bocado estranho. Não encontro a luz que atua a sombra. Mas... Vocês conseguem perceber o que é que eu estou a fazer? Não conseguem? Mais próximo. Ah, já está melhor. É que há aqui obras aqui na rua. Graças ao hotel. O mar de casa em... Em obras. É som do mar de alto, não mato. Pronto. Primeira fase. Já removemos... O excesso. Agora vamos passar... A dar com... O seco. Que é o número 2. Isto vem em bolsinhas... Assim com os kits e tal. Que é para tirar ali as... As senanças. E então... Ao passarmos o seco. Depois vamos passar à terceira fase. Isto é um processo que até relativamente rápido. Veja. Já começa a ficar ali um pouquinho. Já começa a aparecer um painel bico. Um bocadinho... Já abatido, não é? Ou vem passar... De cima... De cima... De baixo... Eu queria dizer-vos as coisas e iria fazer as neiras. De cima para baixo... E na horizontal... Na vertical e na horizontal. É para termos a certeza que a película vai agarrar. Agora... Vamos só passar aqui ao terceiro passo. Aqui... Descargo... Do absorçor de... Que é um kit de autoplantes... Que traz as guias... Os guide stickers... E traz o Dust Absorber. Que agora... Vamos usar... O Dust Absorber... Não dá... Vou reparar aqui alguma coisa... Agarrada... Como vem... Um processo que é... Um bocado melga... Tem que andar aqui... E fazer assim... A Solo Rider... Eu também não tenho umas mãos pequeninas. Fazer isto assim... Olha... Já tem aqui um risco... Pá... Perguntem como... Mas há de ter saído as luvas... Alguma coisa assim do género... Está limpinho... Está descontaminado... Agora... Vamos passar aqui a terceira fase... A fase da película... A película tem dois lados... Tem... O front... Que é o lado 2... Ou seja... Que é o lado... A sticker helps to remove the mark... Olha... Agora vou... Vou só tentar posicionar aqui... Isto mais ou menos... Parece... Ao que parece... Isto não dá muito à medida, não... Oi... Isto tem uma posição correta para montar... Será que isto é assim... É isto... Ao que parece... Será... Mais ou menos isto... A película atrás retirada... Agora... Convém acertar com os guide stickers... Não... Não... Não está lá... Não está lá... Não pode ser... Agora... Parece fácil... Não parece... Não parece... Pois... Não é... Propriamente fácil... Ok... Agora sim... Já está... Vamos buscar o velho do cartão... É tão bom... Tão bom... Que até parto... É um processo... que parece... Mais complicado... Mas vai precisar... Um pouquinho de jeito... É coisa que aquilo... Às vezes me falta... Temos aqui no processo de retirar as bolhas de ar, o cartão do IKEA já foi com os porcos, mas também está quase sem bolhas. Desculpem lá estes movimentos um bocado esquisitos da câmara, mas... É a primeira vez, digo-vos já que é a primeira vez que estou a fazer este processo. Nunca tinha feito isto, portanto se alguma coisa ferrer menos bem, percebam que eu sou um sepo. Não é o tipo de conteúdo que eu costumo fazer, mas é um dos conteúdos que eu gosto de fazer. Este painel também não ajuda muito. Dei aquele ligeiramente curvo. Está o painel e ajeito. Agora... Estão lá duas bolhas? Que chatice. Já me vou chatear. Está bom. E é assim, um vídeo curto. Vocês viram a montagem de ali três bolhas, mas não me vou chatear com aquelas bolhas. Até o próximo vídeo.